Fala galera do YouTube, Marechal Rambo de volta com Destiny. Galera, a Band fez uma live hoje no Twitch sensacional e no final da live ela revelou um teaser sobre a raid do Oryx, a queda do rei e tem data e horário, então anotem aí dia 18 de setembro, três dias após o lançamento da DLC, a partir das duas horas da tarde, horário de Brasília, então anota aí dia 18, às duas horas da tarde você já pode fazer a raid. Galera, muito obrigado, vocês vão ficar com um teaser aqui, deixa o seu like se você já está ansioso para essa próxima DLC. Muito obrigado a você que assistiu e se inscreva no canal, valeu! It was never the end Deep within the dreadnought His horde draws breath You cannot face this alone Six of you must rise And stand together As the king falls To the lead click Go 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 Go